F*** USE! Vamo'nos! Vamo'nos! F*** USE! F*** USE! F*** USE! o que você está fazendo? o que você está fazendo? o que você está fazendo? é que Deus está meのせif não se esquece O que será seu lado? você está fazendo? não é estímulo não é me de fato não é que eu estou tecido é uma noite Ele é criado, não faz nada, o que é isso? Reduz Reduz HALO HALO DOOM leading ENTÉ 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 ONGED Sounded to let Silence is dead Send your duty Let your fear I won't send you near Refuse me Refuse 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 Boa! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dadocação, do mil campeão Ele é o que eu estou a ser campeão Ele é o rockdown Ele é o que eu estou a ser campeão Ele é o que eu estou a ser campeão Ele é o que eu estou a ser campeão Ele é o que eu estou a ser campeão Ele é o que eu estou a ser campeão E aaaaaaah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.